Um acidente deixou um motociclista ferido hoje lá no Jardim. Com ferimentos leves, José Roberto Pedroso, de 33 anos de idade, que ia para o trabalho no momento da batida, foi atendido pelo SEAT. Única fratura fechada de tornozelo. Tá sentindo bastante dor ali, reação? Bastante algia, né? Bastante dor, reclamo muito. Mas é uma fratura simples, fechada. Infelizmente, ele não bateu a cabeça, coluna, nada. Tranquilo, consciência orientada, não teve nenhuma outra lesão, não sei se é essa dor. O motociclista descia a Avenida José Pavan, no Jardim Pacaembu, região norte de Londrina, e acabou sendo atingido pelo Corolla, que fazia a conversão à esquerda para entrar na rua José Maurício da Silva. O que chama a atenção é que há exatamente uma semana o condutor da moto já sofreu um acidente. Sofreu, inclusive, ele está com curativo na perna esquerda e mão direita do outro acidente, na semana passada. Nossa, aí complica, esse é premiado, né? Esse é premiado. Esse é... Acho que está bom comprar um carro. Está na hora. Na hora, pessoal. O menino aí está levando sorte, graças a Deus, não é de grave. Mas em uma semana, dois acidentes, é melhor ele realmente comprar um carro.